O marido suspeito de matar a doméstica Rosana Araújo, de 45 anos, confessou o crime durante depoimento à Polícia Civil da cidade. O corpo da vítima foi encontrado na última terça-feira em uma rodovia que passa por Itapura, que é na região de Araçatuba. A repórter Joyce Cremonese está na diga lá de Rio Preto e vai contar os detalhes pra gente. Joyce, boa tarde. O que motivou esse crime, hein? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Ilson Brasílio, de 61 anos, está preso aqui na diga de Rio Preto e ontem à tarde, durante o depoimento, ele confessou ter enforcado a mulher até a morte. Eu vou conversar com o doutor Alceu de Oliveira Júnior, delegado aqui da diga. Bom, doutor, o que teria motivado esse assassinato? Boa tarde. Boa tarde. Desde o início a gente sabia que a motivação seria que ela estaria se separando dele e iria se mudar para José Bonifácio. E o que ele disse, né, nesse depoimento? Ele alega que ela partiu para cima dele com uma tesoura quando ele questionou-a sobre se ela realmente iria se mudar. Ele disse que desferiu um soco nela, fez ela cair ao solo e aí ele a estrangulou. Certo. E ele deu detalhes, né, de como ele teria deixado, né, o corpo da mulher lá na região ali de Itapura? É, praticamente a gente já tinha informação, inclusive, do trajeto que ele fez, ele só a confirmou. Certo. Desde o princípio, então, ele já era suspeito? Desde o início era o único suspeito. Certo. E agora o que acontece com ele? Ele está preso temporariamente por 30 dias, pode ser prorrogado por mães 30 ou decretado sua prisão preventiva. Tá ok, doutor. Obrigada pelas informações. E também, ele confessou também à polícia, Andréa, que já teria tentado matar aí as mulheres na cidade de Cuiabá. Então a gente vê aí, né, que já é uma pessoa recorrente, né, e agora a gente aguarda, então, o término aí de todo esse processo, né, é mais um feminicídio na nossa região.